Olha, vamos continuar com as notícias aqui da nossa região. Olha, é grave, viu, o estado de saúde do adolescente de 14 anos que teve o braço amputado depois de pegar carona no último vagão de um trem. Foi na linha ferra que passa pelo bairro Boa Vista, em Rio Preto. Joyce Cremonese tem os detalhes pra gente. Joyce, bom dia pra você. Como é que foi esse acidente? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o boletim de ocorrência, esse estudante subiu no último vagão do trem, mas acabou perdendo aí o equilíbrio, ele se desequilibrou e acabou caindo embaixo da locomotiva. Com o acidente, um dos braços desse adolescente acabou sendo arrancado. A polícia militar foi acionada, prestou os primeiros socorros e ele foi encaminhado ao hospital de base aqui de São José do Rio Preto em estado grave. Passou por cirurgia, mas está entubado. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o vagão do trem não parou no momento do acidente. E nós estamos bem aqui próximo ao local, Casa Grande, e o nosso cinegrafista Edson vai mostrar pra gente. Nós temos residências, tanto dos dois lados aqui. A gente vê lá no fundo até uma senhora passando, acabou de passar ali na linha aqui do trem. E isso é constante, viu, Casa Grande? Enquanto nós estávamos aqui aguardando, né, pra fazer essa entrada, várias pessoas cruzam constantemente aqui a linha férrea. E é uma questão muito séria, né, que as pessoas precisam tomar cuidado, né? Pois bem, a Rumo Logística, ela mandou aqui uma mensagem pra gente informando o seguinte, viu que não houve o registro de ocorrência ou parada no local, porque o maquinista não teve ciência do que havia ocorrido naquele momento, né? A empresa fala que a composição tem 80 vagões, né? Então o maquinista não consegue perceber se tem alguma pessoa ou algum problema no fim da composição. A empresa falou também que sempre faz campanhas de conscientização aí, pra que as pessoas não façam isso como aconteceu com o jovem, afinal é uma prática ilegal. E a pessoa pode aí fazer denúncias, né, procurar a concessionária, ou então orientar também as pessoas, né, ajudar quem está passando ali pra evitar problemas como esse acidente bastante trágico que nós registramos em Rio Preto.